E vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A decisão do governo paulista de promover a internação do usuário do crack sem a necessidade de consentimento amplia o debate sobre o papel do Estado no combate ao uso da droga. E hoje nosso convidado é o padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua. Muito obrigada, padre, por estar conosco há um tempão que o senhor não vinha aqui ao Jornal da Gazeta. E acho que é uma hora muito oportuna, porque o balanço feito pelo governo estadual sobre a ação de combate ao crack no centro de São Paulo é de que foi muito bem sucedida essa ação, considerando que prendeu traficantes, que mais de mil usuários de droga passaram por um processo de internação e que essa ação vai ter desdobramentos e vai prosseguir. O senhor concorda que foi bem sucedida? Se tivesse sido bem sucedido, não teríamos agora esse aparato de internação compulsória. O fato de buscar agora essa internação involuntária ou compulsória é o atestado de que tudo que foi feito até agora foi ineficaz. Mas, padre Júlio, o próprio governador Alckmin diz que essa é uma ação que tem que ser permanente, porque o uso da droga, do crack, principalmente em todo o Brasil, e o ministro da saúde falou isso, se tornou uma epidemia e que dessa vez ele contém a ação, ela contém outras variáveis, a presença de juízes, promotores, representantes das famílias, dos parentes de usuários de crack que vão acompanhar sobre essa questão da internação e além de agentes do serviço social e da saúde e advogados da OAB. Isso não é um avanço? Olha, se fosse um avanço, nós não estaríamos, primeiro, considerando que há uma epidemia, porque a epidemia já teria que ter sido estancada. Então, primeiro, não há uma epidemia. Segundo, tem que ver uma diferença. Internação involuntária é quando algum terceiro pede porque a pessoa não aceita ou não quer. Compulsória é um fato jurídico, quem determina é o juiz. Até agora, há toda essa preparação e essa discussão, mas o estádio ainda não sabe como operar isso. Hoje eu estive na reunião com a Defensoria Pública, tivemos nessa semana reunião com o secretário de Assistência Social, com a nova secretária de Assistência Social do município. E nós percebemos que está tudo muito incipiente, porque a pessoa... Mas já vai começar agora, dentro de poucos dias. Amanhã é assinado o convênio entre o governo do Estado e o TJ. A presença não é da OAB, é da própria Defensoria Pública. O Ministério Público já se manifestou que não vai aceitar uma ação truculenta, como foi há um ano atrás. Porque, veja o contrassenso, há um ano nós tivemos aquela invasão militar, bombas, gás, prisões, etc. Por que veio agora essa questão? Na verdade, a internação compulsória já é prevista na lei antimanicomial... Quer dizer, tem amparo legal. Tem amparo legal, mas tem critérios. Não pode ser feita a revelia. A involuntária, por exemplo, em 72 horas o MP, o Ministério Público, tem que ser avisado para avalizar. Tem que ser feito um laudo. E a determinação de compulsória, a palavra já dizia, é compulso, como diz o povo, me levou a pulso. E é um ato jurídico. O que mostra, Maria Lídia, e que o nosso povo tem que saber, é que a internação involuntária ou compulsória tem um resultado de somente 10%. Agora, eu realmente já ouvi isso, inclusive de especialistas, mas fica a indagação. O usuário da droga, aquele que já está dependente, que já está prejudicado, do crack, então, que tem prejuízos com muita rapidez, ele tem condição de discernir se ele quer ou não quer ser internado? Ele pode, ele tem, eu falo condição de um raciocínio claro para autorizar a internação? Então, nesse caso que você coloca é 1%. Só 1% está nessa situação. Está nesse ponto? Nesse ponto. E a internação, ela é uma parte do tratamento. Ela vai desintoxicar. Se depois disso não houver adesão, não vamos usar nem a palavra consentimento, mas se não houver adesão, não há tratamento. Ninguém consegue tratar uma questão que não é somente uma questão física, é uma questão psico, social, é uma questão existencial, sem aderência. Então, nós precisamos buscar coisas que sejam eficazes e efetivas no sentido humano e não no sentido de limpar a cidade. O senhor acha que é temerário no sentido dessa internação, tanto a compulsória como a involuntária, que levam ao isolamento social, a distanciamento da família, que possa ser a volta do antigo manicômio, com aquelas características onde os seres humanos ficavam largados lá, uma coisa que já é banida nos países civilizados? O senhor teme isso? Existe esse temor? Claro, inclusive no Brasil. A lei 10.026, que é a lei antimanicomial, prevê que ninguém pode ser internado em instituição asilar. Ele não pode ficar fechado. Por isso, nós às vezes estamos falando de coisas, inclusive a população apoia, porque acha que é uma doença, então quem é doente tem que ir lá se curar, queira ou não queira. Tratar, tem que tratar. Tem que tratar. Agora, tratamento é processo. Tratamento se dá num processo e a única garantia que se pode ter nesse processo, que não é único e não é acabado, é a adesão. Sem adesão, não há mudança. Então, no entendimento do senhor, a solução alternativa é essa, é com a adesão. Mas, por outro lado, não basta essa internação, porque uma vez terminado o tal do tratamento, a pessoa volta para onde? Ela tem que ser inserida na família, na sociedade. No seu entender, nós temos política pública para essa reinserção do usuário de crack, daquele que ficou dependente, que tratou, teve alta. O Estado promove isso em todas as instâncias? Então, você veja, nós temos em São Paulo 21 CAPs AD. Desses 21 CAPs AD, só dois são de atendimento 24 horas. O próprio Catrode, que é onde vai funcionar essa questão da internação compulsória, não terá um atendimento, por exemplo, na madrugada, que é onde é o agudo das questões da solidão, do abandono e tudo mais. Nós temos que olhar a pessoa como uma pessoa inteira. A pessoa inteira e toda pessoa tem que ter garantido. Temos que ter CAPs na cidade inteira. Porque, veja, o próprio governo diz que isso vai acontecer na região central. E quem mora na periferia? O problema está lá também, né? Está lá também. Padre Júlio Lancelotti, eu tenho uma última questão. No mês de dezembro, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou aquele casal que praticou o crime de extorsão contra o senhor. Uma coisa que se arrastou por muitos anos. O senhor foi vítima de injúria, difamação. O senhor, discriminação. Não, o senhor sofreu. Agora, com a condenação desse casal a sete anos de prisão, por ter praticado um crime, o distorção contra o senhor, o senhor se sente vingado? Vingado, não. Eu primeiro me sinto muito confortável de estar diante dos teus olhos, Maria Lídia. Porque você é uma pessoa íntegra e boa. E responder isso para você é dizer o quanto eu quero bem você, o quanto eu te estimo. E dizer que a dor é grande, mas o amor tem que ser maior. E os teus olhos, de pessoa que é justa, que é imparcial, que não tem nenhuma parcialidade, são os olhos humanos de quem acorde. Muito obrigada, Padre Júlio. Uma boa noite. Boa noite. Com você, Stella.